Música Pois a razão, Bruno Oliveira E és o rufral, dessa composição Ou seja, que várias vezes eu arrei Se foi a primeira, a segunda E que talvez até me dão defeito Eu quero que saiba De tudo o que eu fiz Eu me arrependi Volta para mim Eu te juro seremos felizes Esqueça o que eu fiz Eu prometo não ser Me vivo Amém 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 Obrigado.